Que Moçambique já tem milionários, isso certamente você já sabe. Mas o que eu sei que não sabias é que agora temos dois bilionários. É isso aí, dois bilionários que não pagam impostos. A Diário Nuvuga faz revelações inéditas quanto a esses bilionários. E em consequência disso, o atraso de salário dos funcionários públicos tem sido demasiado. Veja o vídeo. Falamos hoje, dia 4 de julho, numa altura em que provavelmente funcionários públicos não terão ainda recebido os seus salários. E não os recebem porque o Estado não cobra suficiente receita para atender as suas despesas. Ano passado, em 2022, o Estado moçambicano gastou perto de 98% da sua cobrança interna para pagar salários e algum serviço da dívida. Nenhum Estado no mundo consegue atender as suas funções centrais, nomeadamente, de promover desenvolvimento, colocando os pobres no centro do orçamento, se não consegue arrecadar receita. E não consegue arrecadar receita num contexto onde o relatório publicado no primeiro semestre relativo ao ano passado indica que Moçambique aumentou o número de ricos. Aumentou o número de ricos. Há um paradoxo. Moçambique aumenta o número de ricos. E num contexto onde, pela primeira vez, Moçambique entrou também nessa classificação, não somente com o aumento de ricos, mas pela primeira vez, teve bilionários. O relatório indica que Moçambique tem dois bilionários. Não sabemos quem são. Sendo dois, seria razoável dizer quem são. Porque são dois, não é? Só diz lá quem são esses dois bilionários. São dois bilionários num contexto onde o Estado moçambicano não consegue arrecadar receita para pagar salário aos funcionários públicos. Não há Estado que existe e funciona se não se paga salários à função pública. Mas, como digo, neste mesmo tempo, aumentou o número de milionários e pela primeira vez temos bilionários. Isto pode estar a significar que parte importante dessas pessoas não estão a pagar os impostos devidos ao Estado. Não estão a pagar os impostos devidos ao Estado. ou parte importante dos recursos que devem ser canalizados para o desenvolvimento estão a ser, de outras formas, a ser canalizados para um enriquecimento ilícito. E sugere também, como nós estamos a ver todos os dias, que o Estado está preocupado em ir cobrar impostos ao vendedor ambulante. O vídeo ainda continua, mas antes, vi mesmo para lhe pedir a sua subscrição e o teu like. Partilhe com amigos e familiares. Continue vendo o vídeo. Há mamana que vende no mercado. Há todas as pessoas que procuram sobreviver. Ao invés de potenciá-las para poderem crescer e contribuir, as asfixia com taxas diárias. São os municípios que todos os dias aprovam novas taxas. Mas, estruturalmente, o próprio Estado não está a ir buscar receita onde devia ir buscar receita. Nos parece que o Estado moçambicano está a se assumir como exemplo de tributação injusta. Tributação injusta no sentido de permitir que parte importante da riqueza do país não seja tributada e que se concentre nas mãos de algumas pequenas pessoas. E a falta de transparência esconde os nomes dessas pessoas. Vimos recentemente um grande empresário importar uma viatura de luxo. Uma viatura de luxo custou milhões de grandes a moeda sul-africana. Aqui, foi isenta de pagar impostos. Foi isenta de pagar impostos. Mas o funcionário público, o enfermeiro, o professor, o médico e o outro, que consegue um creditozinho para comprar um Dubaizinho para melhorar o básico das condições de vida, lhes são cobrados taxas de impostos que lhes asfixiam, que lhes empobrecem. Portanto, o Estado moçambicano está a matar as galinhas dos ovos de ouro, que são as pessoas que estão na base para proteger uma pequena minoria que amealha a receita sem pagar impostos. O foco deste estudo, meus caros, como nunca deixaria de ser, vai para a indústria extrativa, que é a oportunidade grande que Moçambique tem de o nosso povo tirar a barriga da miséria. Moçambique tem importantíssimos recursos naturais. Importantíssimos recursos naturais. Esses recursos estão a sair mahala. Esses recursos estão a sair mahala. O Estado moçambicano não está a tributar essas grandes multinacionais que estão aqui. O Estado não está a tributar essas grandes multinacionais. Os recursos naturais em Moçambique não estão a ser tributados. Os recursos naturais em Moçambique não estão a ser tributados. E, em alguns casos, não estão a ser tributados porque os grandes chefes deste país, os grandes chefes deste país, têm interesses participativos nessas corporações. Têm interesses participativos nessas corporações. E, por isso, colocar o Estado a ir tributar seria tributar a si próprios. Seria prejudicar seus próprios interesses. Então, são os interesses privados dos grandes chefes que concorrem com o interesse público. Concorrem com o interesse do Estado. E se prefere, dessa maneira, sacrificar o interesse público, sacrificar o interesse da coletividade para atender agendas particulares de um grupo pequeno de pessoas. Isso é maldição de recursos. Isso é maldição de recursos. E a pergunta deste estudo é essa tributação justa e eficiente pode nos levar a evitar essa maldição que já é uma realidade em Moçambique. Adriano Nuvuga faz essas revelações e mostrando, então, o calcanhar de aqueles. Ou seja, as pessoas que empobrecem este país. Moçambique está na mão desses bilionários e milionários que em algum momento fazem suas negociações sem pagar nem centavo, nem sequer um centavo como o imposto que devem sim pagar. Esses bilionários não se sabe até agora. Mas certamente você já faz ideia. Já faz? Bom, eu não disse nada. Comente aí se gostou. E claro, deixe a sua energia positiva para nós para continuarmos trazendo mais vídeos. Até lá.